Caracas Caracas Não gostam de sinal fechado Caracas Cariocas são bonitas Cariocas são bacanas Cariocas são sacanas Cariocas são dorados Cariocas são modernos Cariocas são espertos Cariocas são diretos Cariocas não gostam De dias nublados Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques Cariocas têm sotaque, cariocas são alegres Cariocas são atentos, cariocas são tão sexas Cariocas são tão claras, cariocas não gostam de sinal fechado Cariocas são tão claras, cariocas são tão claras Cariocas são tão claras, cariocas são tão claras